Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com a Bruna Barbie. Oi gente linda! A gente vai fazer este desafio aqui com esta caixa aqui. Ela tem estes buraquinhos aqui e a gente vai ter alguma coisa aqui. A gente não sabe o que é, a gente já fez um vídeo no canal da Bruna, a gente vai estar aqui em cima nos cards junto com o canal dela pra você ir lá assistir e se inscrever, caso você não seja inscrito. A meta de like... Eu espero que você esteja legal. Tá muito massa, Silvia. 5.555. 5.555, tudo 5. A gente não viu que você consegue 5.555. 5.555, 5.555. Isso aí galera, a gente duvida que você consiga, então já deixa seu like aqui embaixo que eu sei que você vai gostar deste vídeo. E aproveita, seja inscrito no meu canal, é só você descer, clicar e inscrever, como eu falei, o canal da Bru vai estar aqui nos cards. Então, vamos colocar o tapa-olho e vamos começar com a primeira coisa. Vai começar pela Bru e vai eu, vai a Bru, vai eu, vai a Bru e vai eu. 3, 2, 1 e... Beijos da Bruna! Nossa, eu vou quebrar a mesa. Pera aí. Que isso? Que nojo. Ui. Uma bolsa de água quente. Acertou. É minha vez agora. Meu cara, eu só errei, agora que é o revanche. Revanche! É isso? Pode pegar. É revanche? 3, 2, 1 e... Ai gente, eu arrumava a cabeça. Ui, que nojo. Eu não acredito em se colocar isso aqui. Ah não, eu achei que isso aqui era pra Bruna. Ai cara, não, ui. Ui, tá fazendo sovaco agora, minha dona. Que dojo. É desodorante essa coisa. Eu tô com vontade espirrada. Eu tô vendo que ela acerte assim daí. Que estranho. Negócio meio quebrado. Não sei. Eu acho que eu sei o que é. É um chocolate. É um brinquedo. Não. Meu Deus. Você quebrou o brinquedo. Eu não sei o que é. O que é isso aqui? É de comer. Eu não sei. É barra de chocolate. Não. Barra de alguma coisa. Já errou. Errou. Não sei. Eu sou cheirar, acho que eu acerto. Não pode. É cacau, queijo. Não pode cheirar. Posso ver o que é? Não. Deixa eu ver. Não vale. Eu não sei. Ai, gente. Eu não sei. Tá muito estranho. É carvão. Não tem carvão em casa. Claro. Fazer churrasco, filho. Ai, eu não vou. Cátia, eu vi. É um... É um sabão. Em pedra. Bru, você tá com dois, antes de eu com um. Posso ir? É porque eu perdi no outro, né? Vamos ver se eu ganho nessa, né? Se não, Tommy. Tommy, Tommy. Vai, amigo. Shampoo. Shampoo. Não, não eres shampoo. Que é isso? Tu puedes saber o que é isso? Não é. Gente, isso aqui é parte de dente. Ah, mas não é parte de dente desse tamanho? É um... O que que é? Eu não posso falar. Eu acho que eu sei o que que é. Pode falar, gente. Eu não sei mesmo. Foi. Ei, vocês estão me zoando. Pelo barulho, eu sei o que é. É aqueles negócios de bater ovo. Não. Nossa, nada a ver. Essa produção... Até eu sei que é. Essa produção... Claro que é. Não, é. Aquele negócio de bater ovo. Não. 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 Ela gosta de coçar a cabeça. Sim. Foi. Nossa, o que que é isso? Ui. É um produto de limpeza isso aqui, não é? Não. Claro que é desinfetante, Minnie. Não. É ou não? Não. Ah, gente, eu não sei. O que que era? Posso tirar? Não. O que que é? O que que é? Não, tá super desinfetante. Não, tá super desinfetante. Nossa. E ele discutiu. E as amentas do que faziam. O que é isso? Não, não tem nada aqui. Ó, tem. Tem mais um. Tio. Que nojo. Tem mais um. Pegue o outro. Ah, tem dois. Que nojento. É aquilo lá? Ai, gente, que nojo. Aonde que eu ia adivinhar que é dois minis cocôs? Trash pack. Minis cocôs. Eu não sei o que que é isso. O que é isso? Eu não sei o que é isso. Eu tiro a máscara, pera. Ah, é pra colocar lá, filho. Foi. Pra mim? Uhum. Pode ir? Pode. Ai, que nojo. Sabe o que que é isso? É cocô do Kinder. Não, não é cocô. Vocês estão me enganando. Eu sei que vocês estão pegando cocô. Galera, olha só. A caixa está perdendo demais. Gente, falaram que ela ia cocô do Kinder. Eu sei que eu amo o Kinder. Eu não amo o amigo, mas não. Ela ia ficar desesperada por causa do negócio. Cocô. A meta de likes desse vídeo é 5.555. Galera, a bateria da câmera acabou. Então eu estou gravando com o meu celular. Só pra dizer, pra você escrever aqui embaixo no canal, é só você descer, clicar em inscrever-se. Conhece o canal da Bruna, vai estar aqui agora. E em cima dos cards também. E não se esqueça da nossa meta de likes, que é... 5.555 likes, que a gente duvida que você consiga. Comenta aqui embaixo que o próximo vídeo você vai ver aqui no meu canal com a Bruna. E aproveita e vai lá assistir no canal dela essa nossa vídeo que a gente fez desse... O que tem na caixa? Porque foi bem tenso. Então corre no canal dela que o vídeo vai aparecer aqui agora. Um big beijo pra todos vocês. Tchau. E até o próximo vídeo. Amém. Beijo. Tchau. Tchau.